Hello beautiful people! Mais uma dica do Thiago Leonardo do Adobe Audition 1.5. Bem, vou dar uma dica agora sobre edição de áudio com... ou melhor, fazendo um vocal crescente. Só explicando que eu não sei cantar bem, então isso que eu vou tentar ensinar aqui, eu vou desafinar, ok? Porque eu não sei cantar bem, mas uma pessoa que canta bem, ela não vai desafinar ao tentar fazer isso que eu vou fazer. Tá? Então vamos lá! Primeiro eu vou passar uma música e vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Vou fazer uma gravação melhor, né? Primeiro vocês vão escutar a música, perdão. Que é a nova música da Mariah Carey. Ok, essa é a música. Agora eu vou mostrar pra vocês o vocal crescente, que é o... fazer com que a voz comece baixinha e depois ela vai ficando alta, ou fazer com que ela esteja numa região e depois passar pra outra, ok? Vocês não vão ouvir agora o instrumental, vão ouvir só a minha voz e depois eu vou mostrar pra vocês na edição. Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, desculpa aí por eu ter desafinado na orelha de vocês, mas pra ensinar essas coisas infelizmente você tem que pagar esse preço, ok? Vamos mudar os cabos aqui porque agora é o horário da gente... horário não, é hora da gente ouvir a gravação. Vamos lá! ok Ok Nessas duas opções aqui, nessa e nessa, nós vamos fazer, então, o vocal crescente, ok? A primeira coisa, vamos colocar um pouco de efeito de estúdio, que é o reverb. Vou selecionar a área que eu desejo, vou vir em effects, delay effects, estúdio reverb, vou escolher aqui a opção vocal reverb médium. Logo após, eu venho em effects, amplitude, e venho em normalize. Assim a gravação não fica tão baixa, a gente vai ter uma visão melhor, e ela vai estar, entre aspas, um pouco mixada, ok? Vamos ouvir sem instrumental, só pra ver como é que tá aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa questão do crescente, beleza? Nós vamos, primeiramente, aqui, na Multitrack View, vamos puxar, vamos colocar aqui o mouse bem na pontinha da faixa de áudio, e vamos puxar. Percebam que vai aparecer uma linha, essa linha aqui, e essa linha nós vamos puxar. Assim eu faço com que o vocal comece baixo e vai aumentando, ok? Percebam. Essa parte aqui, que tá praticamente o arroz, tem de misericórdia, né? Vamos tirar isso. Seleciono, vem silence. Nessa mesma parte, vamos colocar um pouco de echo. Vamos selecionar a parte da faixa, vem effects. Logo após, eu venho e echo. E vou escolher a opção canyon. Vou dar um ok. Vamos ouvir sem instrumental. Percebam que aqui não tem nenhum tipo de afinação, tá? Não passei nenhum afinador. Vamos ouvir com a música. Esse é o primeiro vocal crescente. Agora vamos fazer outro aqui, nessa outra opção. Vamos ouvir? Então, daqui até aqui, nós vamos ter um efeito. E o restante vai voltar numa gravação normal, né? Sem nenhum efeito. Quer dizer, sem o mesmo efeito que tava anteriormente. Vou mostrar pra vocês aqui, melhor do que falar. Vou escolher a região que eu quero, vem em effects, vou vir em filters e vou vir na opção FFT filter, ok? Vou escolher a opção telefone, telefone, voicemail. Perceba o que acontece com a voz. Clico em ok. Vamos ouvir? Daqui até aqui, está com o efeito do telefone, voicemail. E daqui pra cá, a voz está normal, né? Sem o efeito do telefone, voicemail. Pra que não haja uma quebra assim muito evidente, né? Essa parte ficou até mais alta aqui, como vocês podem perceber pelo gráfico. Eu vou em effects, amplitude, amplitude fade, amplified fade. E vou tirar um pouco de volume. Deixar menos 4,73. Assim, a gravação, em questão de volume, ela fica, né? É... É que parada, fica mais harmoniosa. Vamos ouvir, primeiramente, sem instrumental. Vou colocar aqui também, um pouco de echo, né? Vou em, selecionei a região, vou em effects, delay effects, echo, novamente, canyon. Dá um ok. Vamos ouvir com o instrumental. E também, se eu desejar, aqui, nessa parte, eu também posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu puxo a linha... Pra que ele comece baixinho e depois eu aumentando. Se eu quiser abaixar também, essa parte que volta normal, né? Que sai o efeito do telefone voicemail. Também posso puxar a linha. Pra que o vocal, o volume, aqui fique mais baixo. Vamos ouvir agora, as duas opções de vocal crescente, né? Que é começar baixo e depois ir aumentando. E assim você pode, brincando com as suas gravações, para que você tenha um efeito diferente, uma edição diferente na voz, ao fazer uma gravação, tá? Espero que isso possa ter ajudado vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e inscreva-se no meu canal. Oi!